Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Ela vem na cavabada, toda tatuada Tá querendo se envolver, tá querendo se envolver Tá querendo se envolver, tá querendo se envolver Tá querendo se envolver, tá querendo se envolver Vai sacada, vai sacada Vai sacada, vai sacada Toma, 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 toma Vai saca, vai saca, vai sacada Nego de ar Vai sacada, vai sacada Toma, 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 toma Joga o bundão, mulher Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar catucadão En la próxima acaba bajo Minha toda tatuada Trata armor attributes Añatas mágicas, prazer Uh, uh, puta regen Let's doch Tuniği Kö夏, tú, 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 trucko Kedadal Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Nego de A Ah, 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 ah Vai, isso acaba Toma, toma, toma Toma, toma A lolo e CD's estouraram